A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-avisa pra mulher Vai cair pra treta, entrou na minha treta Fudeu, vou te rasgar, vou te rasgar, vou te rasgar Vem cá, vem cá, vem cá, buceta limpinha, vou te rasgar, vou te rasgar Bota, 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 bota a buceta na mista Deixa, 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 deixa de virar pra ver se eu leve ela pra ter Joga, joga essa buceta, bosta essa buceta Deixa de ir a pau, deixa eu leve ela pra treta Tu vai sentar rasgada, ou se não for virgem Vai sentar na vara, tu não resiste Entrou na minha treta, você vai ganhar o bem Vem tranquilão, vem tranquilão Entrou na minha treta, eu taco no pocetão Vem tranquilão, vem tranquilão Entrou na minha treta, eu taco no pocetão